Estamos aqui na Secretaria de Educação, na companhia do Secretário de Educação, do Secretário de Junto, Jair S. Luiz, o Prefeito Eugênio Filella, dando as boas-vindas para o engenheiro e arquiteto, que é também estagiária Lívia, que estamos inaugurando, então, o setor de engenharia, não é mesmo, Prefeito? Isso mesmo. A Secretaria de Educação e Esportes, ela tem uma demanda muito grande por obras, por reformas. Então, nós planejamos criar aqui na Secretaria de Educação um departamento de engenharia, um departamento de projetos estruturais. Então, contamos com arquitetos, o arquiteto, o Iago, a Lívia e também o Jonathan. O Jonathan, que é o nosso engenheiro civil, que vai ficar full time o tempo todo e se dedicando a essa equipe a fazer os projetos da nossa Secretaria de Educação. Iago, representando, então, o setor de engenharia da Secretaria de Educação, dê uma palavrinha aqui para todos que estão nos vendo. É um prazer a gente estar fazendo parte desse setor. A educação necessita de um setor priorizado, que vise sempre o bem-estar das crianças, de todos os alunos e a gente vai estar mexendo com as reformas, ampliações, toda a área institucional da Prefeitura com relação a obras da legalização. Só para dar uma notícia para quem está nos vendo, os projetos que os dois arquitetos e o engenheiro que estão trabalhando, já para licitar, no mês de janeiro, se Deus quiser, a ampliação do CEMAP, depois nós já temos a quadra da Escola Paulo Barbosa e outros projetos que virão. O trabalho não para. O trabalho não para. O trabalho não para. Obrigado.